A Cruz Vermelha vai realizar a distribuição de itens como cestas básicas, kits de limpeza, água mineral, colchões e telhas para as famílias atingidas pelos temporais no leste mineiro. A ação social será amanhã em Governador Valadares. Amanhã está chegando no 6º Batalhão três carretas, com 600 cestas básicas, 2.400 litros de água, com colchões, são 169 colchões. Os materiais irão chegar através de carretas no 6º Batalhão da Polícia Militar em Governador Valadares devido ao posicionamento estratégico e a ajuda do pessoal da Polícia Militar para poder descarregar esse material. E posteriormente os municípios irão até o 6º Batalhão buscar esse material, levar, estocar até o município para poder depois prosseguir a distribuição junto com o apoio da Cruz Vermelha. São cerca de 600 famílias, aproximadamente 2.400 pessoas e tem materiais de cestas básicas, telhas, colchões, kit de limpeza, kit de higiene. Esses materiais são os básicos que a gente chama de ajuda humanitária, que é para poder trazer ali uma tranquilidade para a pessoa em uma situação de desastre. Sim, são famílias que passaram por situações de desastres, então nós tivemos municípios onde teve cheias do rio, cheias de córrego e essas famílias perderam utensílios, perderam alimentos, perderam colchões, móveis. São famílias que algumas não conseguiram ainda retornar às suas atividades normais, ao seu emprego para poder conseguir ali sustentar a família. Então são famílias que necessitam de um apoio dos órgãos, das entidades de classe, dos órgãos públicos, para poderem retornar à normalidade durante esse período de desastre que eles passaram. Acredito que elas vão ficar felizes. Esse fundo da igreja é onde as pessoas doam justamente para poder ajudar esse tipo de pessoas nessa situação. E elas são pessoas que estão em uma situação muito vulneráveis e qualquer tipo de ajuda ajuda bastante. O nome do projeto é o projeto Mãos que Ajudam, que acaba sendo as mãos de Cristo ali na vida daquela pessoa naquele momento.